Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto para carregar na sua conta. A última convidada do ano, ela está aqui nos estúdios. Ela é de... Você nasceu em Embu? Não, sou de São Paulo. Você é de São Paulo, capital. Só tá morando lá. Tá sequestrada em Embu das águas. Foi sequestrada, gente. Lá se der um tropeçãozinho, cai lá na praia, não cai? Cai no pau. Não. Cai no... Não, não é pra praia não, Didi. Não tem uma serra lá? Um lugar que você consegue ver? É perto, porque lá sai do... Não. Não? Estou confundindo com que parte de São Paulo. Sai com a gente com parelheiros lá. É parelheiros, verdade. Não, é outra quebrada. É outro rolê, né? É lá pra Taboão da Serra lá. Mas em Embu é do lado do Taboão da Serra. Então, isso, isso. Ah, tá. Então eu não tô tão errado. Não, tá bem errado. Tô bem errado. Eu continuo bem errado. Estamos recebendo ela. Quer ver? Eu vou errar o nome dela de novo. Não, vou acertar. Bad Coley. Isso, garoto. É que na minha cabeça eu quero falar Cold. Qual que é a gente? Bad Coley. Pode me chamar do jeito que você quiser. Vai. Cole? Cole. Então eu vou chamar de Cole. Cole, obrigado por você ter vindo aqui. Ainda mais no final do ano, beirando o Natal. A gente sabe que não é fácil, né? Eu vim trazer um peru de presente pra vocês. Ah, ele é... Eu tô vendo o peru que tem um peru do namorado dela. É um peruzão, dá pra todo mundo. Se for do Cubanacan ali... Ó, não. Bom, se for proporcional ao tamanho, a altura dele... Eu preciso falar, eu já vi a pica dele. Por quê? Já vi a pica dele, velho. Como assim? É impossível não ver. Lá de onde eu moro, da Vila Mariana, dá pra ver em burda as artes, a pica dele. E brilha assim, nossa, mano. Ó, o que você tem aí, você chama de pinto? Esquece. Nunca chamei de pinto. Não é pinto. Não é pinto. Não é pinto. Não é pinto. Esquece. Ninguém tem pinto aqui. Não tem drive. O homem é legal? Nossa. Quando você olhou, deu água na boca? Meu Deus, ela vai segurando assim, ela vai... Ah, é. Pode ser mão. É, tem que ter mais de duas mãos. Você escala a rola dele. É, tem que ter mais de dois minutos, dois minutos, dois minutos, dois minutos. Ela que começou, bicho. Ela que começou. Eu quero saber um pouco mais da sua vida. Você é uma paulistana. O que você fazia lá em São Paulo antes de entrar na produção de conteúdo? Além de ser alpinista da rola dele, né? Alpinista de rola. Antes de ser alpinista de rola. Antes de ser alpinista dessa rola imensa, eu era uma desempregada. Que... Mas você nunca trabalhou? Não, eu já trabalhei. É que antes de eu começar nesse ramo, eu já tava mais de um ano sem trabalhar. Mas eu já trabalhava em shopping. Ah, você trabalhou em shopping. É pesado. Ai, gente, era triste. O meu sonho era trabalhar de segunda a sexta por meio período e ganhar 5 mil reais por mês. E você ganhou um segunda a segunda. É mesmo. Natal agora. Das duas às dez. Ganhando mil e quinhentas. Passar três dias virados numa loja, vendendo chocolate. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. Obrigado.